O mesmo dataminer que vazou todos os personagens do Combate Pack 2, o Ghostface, o T-1000, o Conan, os dois robôs que seriam mulheres, ele mesmo falou com as próprias palavras, e também o Noob Saibot. E agora o cara soltou dois personagens para o Combate Pack 3, e muita gente vai gostar, bora lá! Vocês sabem aí que dia 24 de setembro lança a expansão Reina o Chaos, Chaos Rings, do Mortal Kombat 1, que só vai contar aí com seis personagens, não teremos nenhum camel, até agora não foi informado, sabemos que temos um vídeo aí oculto no Mortal Kombat oficial, e esse trailer pode sair na Gamescom, na Gamescom eu vou falar outro vídeo, outro dia aqui pra vocês, a data certinha e tudo pra gente esperar. Mas agora o Interloco, aquele dataminer que acertou tudo, vocês lembram, ele acertou tudo, até a mudança de sexo aí da Cyrix e do Sector, a mudança de gênero, e Noob Saibot, Conan, Ghostface, ele acertou tudo, e agora ele soltou dois personagens para o Combate Pack 3. Então galera, ele postou no dia 6, ontem né? Ele falou galera, que a Camillion fará parte do modo história dessa expansão, é alguma luta, e ela se chamará Kalima, na primeira parte da história, no comecinho da expansão, isso é só uma coisa ali da história. Agora os dois personagens que ele falou aqui, vão prestar atenção porque não é 100% confirmado por ele, é o Aaron Black e o Night Wolf, só que infelizmente ele tá falando que eles serão Camels, Camels? Camels que nem foi anunciado ali na expansão do modo história, né? Dessa expansão do Havik, aí ele fala aqui, não fiquem hypados galera, eu só vou deixar aqui fixado, e depois voltar mais tarde pra ver o que acontece, o que aconteceu, né? Com o passar aí do tempo, Camels para o Combate Pack 3, ou qualquer Sager que se chame, né? Futuramente a expansão, ou algum nome ali, uma versão final, talvez Mortal Kombat 12, ou o Combate Pack 3 mesmo, assim, ele fala Aaron Black e Night Wolf como Camels, né? Como Camels aí, e a gente sabe que não tem Camels até a expansão da história, então esse Combate Pack 3 seria depois da expansão do Havik, né? O Reina, o Caos. O bom aqui é que, na verdade, o que a gente fica pensando é que ele não mostrou nenhuma prova, porque sempre quando ele fala alguma coisa, ele mostra lá nos dados, talvez a Warner esteja em cima ali pra não ficar vazando mais coisas de data mine, porque o Combate Pack 3 a gente sabe que vai ter. Eles já estão fazendo, mesmo com essa coisa aí, que a Warner tá enfrentando, vejam aí o último vídeo que a Warner pode ser vendida, divisão de games, comentem lá no último vídeo que eu gravei, hoje mesmo, né? Então ele fala, certamente aqui pra ninguém ficar no hype, tudo, ele fixou ali a mensagem, vai voltar ali no futuro, né? Pra voltar esse post aí, e ver se é verdade mesmo, Aaron Black e Night Wolf. Nenhum dos dois foram achados, até hoje, que eu lembro ali pelos data miners do Interloco, do Detainy, nenhum dos dois tinham ali nada, né? Na expansão ou depois da expansão, que na minha opinião acho que vai ter até outra parte da história, né? Seriam duas partes da história. A primeira que a gente vai pegar agora, que é cinco capítulos. Não sabemos, né? O quanto que vai durar aí essa expansão do modo história. Eu não lembro, o Aftermath acho que foi mais de três horas, né? Você assistindo ali os filminhos e lutando, sem perder, acho que era umas três horas e pouco, alguma coisa assim. Comentem aí embaixo se vocês lembram o tanto que vocês gastaram. Mas eu lembro que nas minhas lives era assim, o base do Mortal Kombat 11 era umas quatro horas e pouco, quase cinco horas. A mesma coisa do MK1, né? O MK1 também é umas quatro horas e pouco ali, se você não morrer nem uma luta ali. E bem rápido, mas assistir todas as cutscenes, né? As cutscenes. Agora, nesses cinco capítulos, a gente fica meio com o pé atrás, né? Quanto tempo será que vai demorar pra passar esse modo história aí? E, voltando aí do Kombat Pack 3, né? O Aaron Black e o Nightwolf, tem muita gente que deve estar pensando Pô, mas é muito cedo pra pensar em Kombat Pack 3. Galera, esse Kombat Pack 2, a expansão do Caos, do Havik, já foi descoberto logo quando lançou o jogo, né? Então, faz total sentido já começar ali eles colocarem arquivos. Você vê que a própria NetherRealm, ela coloca arquivos falsos ali pros dataminers não descobrirem ali os arquivos que vão ser usados mesmo, personagens, câmeos e tudo. E a gente espera mais câmeo, né? Nem eu que gosto de câmeo, eu volto a falar aqui, nem eu que gosto de câmeo. Tô bravo porque os caras tão com essa merreca de DLC, que isso aí é uma merreca barra roubo, né? É uma merreca porque é pouco conteúdo, combina certinho com o jogo, que é o jogo que tem menos conteúdo de todos os mortais desde o 9, né? E até a DLC tem pouco conteúdo e a DLC mais cara já existiu aí na história dos jogos da NetherRealm. Então, é difícil, né? A gente pensar e pagar 250 reais com 6 personagens. Você tem que comprar todos, não dá pra comprar um por um. Só se mais pra frente eles liberarem um por um, mas por enquanto não. Se você comprar na pré-venda ali, tem que comprar todos. Lógico, só depois que talvez eles liberem um por um ali, se você não quiser, todos. E sem câmeos, né? A gente sabe que tem um trailer pra vir ainda. Podem mostrar modos novos aí, que é o que falta. Pensa bem, NetherRealm. É só pensar com 10% do cérebro de vocês. Nem 10%, 1% só já faz diferença. Mostra câmeo novo, porque vai dar gás novo. Porque câmeo novo ali. Mostra o tag team também. O Water Shrine, que nunca mais falou nada. O Fate Util, a última vez que falou do Water Shrine, ele falou que não era um modo ali pra só ganhar skins e gears. Então, a gente já fica ali meio, sei lá, pensativo no que pode ser esse Water Shrine. E agora, com o Interloco falando de Nightwolf e Iron Black, que tem muito fã, né? Nightwolf é legal pra caramba. O Iron Black, pra mim, é da hora, é da hora. Além do Mortal X, o Nightwolf, lógico, eu gosto muito mais. Só falta vir Nightwolf mulher. É lógico que vai vir, né? Vocês ainda perguntam, né? Ainda mais de camel, né? Ainda mais de camel, podem esperar Aaron Blacker e a Nightwolf. Não é porque Nightwolf é tipo um título, né? Igual o Kung Lao. E lá no final do MK11, a gente já vê, né? Eles tentando trazer o Nightwolf mulher, já pensando ali. E uma guerreira matoca. Seria legal, vai. Porque é camel, não fazendo parte da história, não sendo igual o Sector de Cyrox, que vai fazer maior parte da história. Vão tacar lacração, tudo. É lacração, sim! É lacração, sim! Quem fala que não é lacração é porque é besta ou gosta de lacração. Desculpa pelo sal, mas é verdade, mano. Quem fala que não é lacração, ou é porque gosta da lacração, ou é besta. Ou não tem cérebro. Qualquer um vê isso, mas minha avó de 80 anos percebe que é lacração. Meu Deus do céu! Voltando aí a falar, Nightwolf e Aaron Black serão bem-vindos aí como camels. E a gente quer ver mais camels. Pelo amor de Deus, eu não gosto de camel, mas tem que trazer, pô! Se tá trazendo seis personagens de combate, pega no mínimo cinco camels aí, ou seis. Porque se a gente ficar com esses camels até o final da vida do jogo, imagina a chatice jogar com os mesmos camels toda hora. Eles prometeram mais golpes pros camels, mas eles colocam três golpes a cada meio século. É mais ou menos isso. Passa meio século, cinquenta anos, aí eles colocam mais golpes pros camels. Aí não tem como, né? O jogo fica enjoativo mais do que já é, né? E a gente fica aí nessa berlinda até o final da vida do jogo. E vamos ver se não vai ser vendida aí a Netherrealm aí. Se a Warner não vai vender a divisão de games e Netherrealm vai de base, com multiversos, com outras franquias aí da Warner. Porque eu não sei não. Vamos ver, vamos acompanhar aí ao passar aí dos meses. O Errol Black e Nightwolf, ou Nightwolf lá, Christian. Qual que vai vir aí pro combate pack 3, né? Será que vamos ter outra história? Eu acho que sim, cem por cento, com certeza, que vamos ter mais uma história. Não vai acabar só nesses cinco capítulos. Mesmo se eles venderem ruim, mal, se eles veem que a galera tá boicotando vender mal, né? Pouco. Eles vão anunciar daqui a pouco mais cinco capítulos que já deve tá prontinho. Com outros personagens, já deve tá tudo prontinho ali. E a gente pensa que não, que eles tão pensando em nada. Já tá tudo pronto ali. Só tão tentando ver ali. Quantos dólares a gente vai tentar roubar dos consumidores e pães de Mortal Kombat? Quantos dólares? Aí eles tão trocando ideia por enquanto assim. Quantos camel, quantos pacotes de camel a gente vai colocar no jogo pros caras comprar, pros fãs compram. Felizmente é isso aí. Essa política bandida da Warner. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. E fui!